Ariel tem uma carreira com mais de 60 lutas e diversos prêmios. Sou campeão do K1 Brasil, com o IGP realizado no mês passado aqui na cidade de Brasília. Sou campeão do WGP peso e pesado, sou ator do cinturão. Fui número um do ranking durante dois anos, então tenho vários títulos. Fui atrelado do Glory, tenho vários títulos, já lutei nos maiores eventos do mundo. Então, acho que é uma carreira extensa, difícil pontuar alguns. No último combate, antes de vir a Pato Branco, Ariel competiu pelo maior evento de kickboxing no mundo, realizado em Brasília. O atleta venceu três lutas na mesma noite e conquistou o título do GP peso absoluto da edição especial do K1 Brasil. O paranaense de 37 anos, multicampeão, ministrou um seminário em Pato Branco. Eu vim trazer algumas novidades com relação à luta em pé, então eu trouxe algumas técnicas novas que eu estou utilizando na minha luta, algumas partes estratégicas que eu acho que é o que interessa mais para a galera entender como eu penso na luta, como eu chego aos momentos decisivos do nocaute. Vim aqui no CT do Pato Branco, aqui do Frajola, que é um amigo meu, então é a segunda vez que já estou aqui, que eu vim aqui participar. E a ideia é trocar conhecimento, na verdade. E sempre com esses encontros, né, enriquece todo mundo, para quem chega e também para quem está acompanhando. Exatamente, acaba fomentando um pouco mais o esporte, a gente apresenta o esporte para algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm tanta visibilidade e acho que fica bom para todo mundo. Mestre Ariel veio a Pato Branco a convite do atleta, professor de kickboxing e amigo, Frajola. Evento com o propósito de fortalecer a modalidade. Mestre Ariel é uma referência hoje, tanto no cenário nacional como internacional, é uma pessoa que particularmente eu me inspiro muito, sou muito dedicado aí no mundo da luta, participou e participo de grandes eventos, agora logo em dezembro ele vai estar lá no Japão, representando tanto o nosso estado do Paraná, como todos nós aqui, digamos, como nação, Brasil. Então eu fico muito feliz de estar trazendo ele aqui, a gente fazendo esse seminário, que vai fomentar a modalidade e de certa forma ele vai trazer mais aprendizado, tanto para mim, como também professor, como atleta, a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que buscar a evolução. Estou muito feliz aqui com a presença dele, fico muito grato. Ariel Machado compartilha conhecimento e pede mais reconhecimento para a modalidade. Eu acho que a gente precisa ser reconhecido mais como esporte realmente, então tem mais visibilidade, mas isso é um problema dos esportes em combate em geral no país, né? Então é algo que precisa ser reestruturado, eu acredito que com urgência, a parte esportiva do país. E para quem está começando no kickboxing, qual é a sua orientação? Cara, o que eu posso dizer é não desisto, então é consistência, persistência e abdicação. Não tem como você chegar em algum lugar onde você deseja tentando fazer tudo aquilo que você faz. Você tem que abdicar de muitas coisas, muito tempo livre, muito tempo com a família mesmo e treinar e manter a consistência nos treinos, isso é o mais importante. É isso, né? Foco, força e buscar. Exatamente, não tem muito segredo.